A partir do dia 1º de setembro, as pessoas que quiserem obter a Carteira Nacional de Habilitação terão que fazer o teste prático de direção em novos veículos monitorados por câmeras de vídeo online. A nova medida pretende melhorar o serviço do órgão e dar um fim às fraudes. De acordo com o próprio DETRAN, sete autoescolas estão em processo de descredenciamento do órgão, suspeitas de fraudes na concessão das carteiras de habilitação. Fraudes essas que contavam também com a colaboração de servidores do órgão. A partir de 1º de setembro, o aluno que sentar no banco do condutor para realizar o teste prático precisará antes deixar digitalizada a sua impressão digital do dispositivo instalado no veículo. Além disso, todo o teste será monitorado e transmitido ao vivo para a central que fica no DETRAN. Para isso, várias câmeras foram instaladas no interior do carro. O objetivo dos novos equipamentos é evitar fraudes na concessão das CNHs. O DETRAN busca aumentar o seu poder de fiscalização. Dessa forma, a partir de agora, os candidatos, no momento da prova prática, não utilizarão mais veículos das autoescolas, das CFCs. utilizarão diretamente os veículos da própria autarquia. E lá a gente vai ter uma tecnologia bastante avançada, embarcada no veículo, como a gente vai conseguir gravar a aula dentro do carro, o áudio entre examinador e candidato, uma sala monitorada para acompanhar isso real time. Mas para participar do novo exame, o candidato precisará fazer o agendamento pela internet. É muito prático. Agora, o candidato pode acessar o site do DETRAN, vai ter um link especial para isso. Ele acessa, faz o agendamento, emite o valor já, emite o boleto já para o pagamento. Após a realização do pagamento, automaticamente vai agendar o nosso sistema. O diretor do DETRAN nega conhecer os detalhes do contrato com a empresa contratada. Mas a reportagem da TV Record teve acesso ao documento oficial da SAD. De acordo com o pregão da Secretaria de Administração do Governo do Estado, a empresa vencedora para prestar os serviços, consórcio Prova Prática de Direção Veicular, PPDV, cobrará R$ 104,00 por exame. O documento ainda prevê a realização de 720 mil exames no ano, que multiplicados pelo valor unitário, totalizariam R$ 74,880,000. Eu não sei precisar como se operava as CFCs no mercado. A gente teve informações de alguns valores a mais, outros valores a menos, mas sempre margeando o valor de R$ 104,00. Então, o impacto não é muito grande para os novos examinados. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto